Não, sempre ganhou, o Flamengo historicamente disputa as Copas do Brasil com força máxima. Justamente por isso, a barriga tá cheia de Copa do Brasil e do Flamengo. O brasileiro, quando a gente olhar nesse recorte histórico no qual o elenco do Flamengo se sobressai na turma, eu vou olhar e falar, cara, mas esse elenco aí ficou tanto tempo sem liderar uma rodada de campeonato brasileiro? Ele não briga, você acha que ele brigou pelo título? Eu não vou contar a história desse brasileiro com o Flamengo brigando pelo título, então eu vou dizer que pra mim... Não, não brigou, ele chegou em algum momento a disputar o título. É, o Fortaleza também. Isso é inegável, também, também. Mas eu vou dizer que, por exemplo, o Flamengo não é um real candidato ao título brasileiro, em reta final de brasileiro, há quatro anos. Sim. O que eu acho que é uma grande decepção pra um clube que tem o investimento, que tem os jogadores que tem. Passou zero no ano passado, cara. Agora, jamais eu dizer que ganhar a Copa do Brasil é ruim, é maravilhoso. Você não vai ganhar tudo, gente, a gente tem uma cultura aqui que você vai ganhar tudo, você não vai ganhar tudo, cara. Investimento não significa que você vai ganhar tudo. Concordo com você. 19 times do outro lado querendo ganhar. Ou o Palmeiras não quer ganhar, ou o Atlético não quer ganhar, ou o Botafogo não quer ganhar. Olha o que o Botafogo investiu esse ano. Mas se tivesse bom, não tinha mandado o Tite embora, ele. Não, não, mas quem disse que tava bom? Mas quem disse? Eu disse que tava bom. Vai fechar a temporada. Eu só tô achando que vocês estão colocando esse título do Flamengo como um título de consolação pro Flamengo. Esse possível título. É, possível título, como um título de consolação. E não é, é um título nacional, é um título importante, que te garante uma vaga na Libertadores, que te garante a chance de jogar uma Supercopa no ano que vem, que te dá a chance de conquistar mais um título. Ele salva a temporada do Flamengo? Não, não é que salva, ninguém tá jogando boia de salvação em futebol. Isso pra mim é outro erro nosso da imprensa. Ah, é a salvação da lavoura ganhar esse título. Ah, é a salvação da lavoura ganhar esse jogo. Não é isso. Você investe pra ganhar. Não ganha porque tem outros 19 querendo ganhar. Eu acho que o evento do Flamengo pode mascarar um trabalho mal feito, eu acho. Você terminar a temporada ganhando um título, eu acho importante. Um título nacional, sobre rivais históricos seus, eu acho muito importante pra história do clube. Mas é o mínimo que eu espero do Flamengo quando começa a temporada. Um clube vive de ídolo, torcida e título, gente. É que ele ganhe pelo menos um título relevante. Isso é um tripé que apoia um time grande. Mas o mínimo que eu espero do Flamengo é que ele ganhe no mínimo um título relevante. Ou pelo menos dispute um título relevante. E a Copa do Brasil não é relevante pra você, então? Claro, então eu falei que é o mínimo. Então tá disputando. Eu dizendo que ele tá fazendo o mínimo. Por isso que eu acho que não é decepcionante. Pra mim o Flamengo disputar o título da Copa do Brasil, pra mim é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Não é o máximo. Não é uma conta matemática de um mais um. Mas você ter um bom desempenho e apresentar um bom futebol, obviamente, deixa muito mais perto das conquistas. E aí esse paralelo que a gente tá fazendo aqui, eu acho que vale muito pro Atlético também. Porque o Atlético pode conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, mas a verdade é que o futebol apresentado pelo Atlético na média da temporada, é muito abaixo do que o Atlético pode oferecer. E com uma condição parecida, mudando de técnico também. Tirou o Filipão, botou o Milito, tirou o Tite, botou o Felipe. Pode bater campeão das duas competições. Pode fazer duas, ter aí quatro, cinco atuações incríveis. Sim, mas trocou de técnico. Teve uma condição de rota. A temporada do Flamengo chegou a um ponto de esgotamento que foi preciso tirar o Tite. O Milito chegou antes desse processo. E o Filipão foi tirado antes. E eram outros pesos de treinadores também, né? Não, 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 não. Não, o que eu quero dizer é que foram dois técnicos, dois times que estão chegando ao fim da temporada com mudança de técnico também. Não, mas em contexto muito diferente. Tudo bem, Lino. Tá bom, contexto diferente, mas mudou ou não mudou? Mudou. Esse é o ponto. Mas diferente também. Só isso. É, diferente, mas mudou. Esse é o meu ponto. Tá bom esse debate. A gente não precisa convergir, não. Não, não. Delícia essa divergência. Vamos... Ninguém é inimigo de ninguém. Pelo contrário. Vamos ao jogo de ontem. Cara, eu queria... Vamos colocar o jogo de ontem aqui pra gente. A classificação do Flamengo. Antes de rodar os melhores momentos, tivemos até uma divergência ontem sobre o Felipe Luiz. Sim. Eu considero o Felipe Luiz o grande personagem da classificação do Flamengo. Porque eu preciso voltar pro jogo da ida, antes de falar do jogo de ontem. Era a estreia dele, ainda que com preços majorados, um Maracanã que não tava lotado, um clima de desconfiança, porque no jogo anterior, contra o Furacão, havia um descontentamento muito grande, um desânimo muito grande, inclusive da comissão técnica, na entrevista do Tite, que o levou à demissão do Tite. Aí ele assume, logo de cara, ele promove duas mudanças. Ele coloca o Léo Ortiz como titular da zaga. O Léo Ortiz nem saiu do banco contra o Penharol, por exemplo, ainda sob o comando do Tite, e coloca o Gabigol como titular. E o Flamengo, no meu entendimento, faz um belo jogo contra o Corinthians. Além dessas mudanças se demonstrarem... Não, o Léo foi titular contra o Penharol, no Uruguai, no meio campo. O Léo Ortiz foi titular no meio campo? De volante. De volante. Então, perdão, o Gabigol que nem sai do banco, né? Não, o Gabigol entra também, já no fim. No fimzinho? Então, ok. Dois jogadores que não estavam no time titular do Flamengo. Ou foi o Alcarazzo que não saiu do banco? O Alcarazzo que não saiu do banco. Que não eram titulares. O Léo Ortiz não era o titular da zaga. Era um jogo do Maracanã que ele fica no banco, né? O Rossi, sim. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz. É, é. O Rossi foi outra mudança, inclusive. O Matheus Cunha era o titular das Copas. O Tite avisou que ele escalaria o Matheus Cunha no gol. E o Felipe coloca o Rossi como titular. E além das mudanças individuais, o Flamengo mudou de postura contra o Corinthians no Maracanã. O Flamengo foi um time que voltou a ter fome de ataque, pressionou o Corinthians, sufocou o Corinthians. No meu entendimento, jogou muito bem no Maracanã. Poderia perfeitamente ter resolvido a parada ainda no primeiro tempo. E no contraste com as escolhas do Ramon Dias no Maracanã. Colocando o Hernandes de titular, o Rian ao lado do Charles, o Félix Torres no lado esquerdo da defesa, o Fagner super exposto. Aí vem o jogo da volta. O Flamengo mantém. O Copa do Brasil do Corinthians ali era plano B, né? Ok, mas ainda assim com escolhas muito ruins. E demorando a reagir com o massacre que o Flamengo impunha ao Corinthians no Maracanã. Aí vem o jogo de ontem. O Flamengo manteve a escalação, como era natural, havia jogado bem. Ele mexe no time, coloca três atacantes, dois volantes. E aí vem a expulsão do Bruno Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. Ali, na hora, todo mundo que estava vendo o jogo, inclusive eu no estádio, falei, caramba, o Filipe vai deixar o Flamengo sem atacante? Vai tirar o Gabigol? Vai colocar o Fabrício Bruno? Vai abrir mão? Até de um contra-ataque, porque o Arrascaeta, que passou por ser jogador mais avançado, não tinha muita velocidade. E depois, vendo a explicação do Filipe Luiz, quando ele diz que fez aquilo por estratégia, para dar a bola ao Corinthians, e aí eu entendo, eu interpreto que ele tinha a noção de que o Corinthians seria incapaz de envolver o Flamengo com o sistema que ele armou ali para se defender. Eu acho que na soma, foi um a zero só a Flamengo, na soma dos dois jogos. Mas eu entendo que o Filipe deu de goleada no Ramon Dias. É que no futebol veneno e remédio se confundem, né? Se o Flamengo tomou um gol, e a gente já está dizendo hoje que o Filipe tirou o jogador de velocidade, que chamou o adversário para cima. Mas o Corinthians não criou nenhuma chance para fazer gol. O Corinthians teve três oportunidades. Ah, o chute de fora. Não, mas o Filipe jogou. Você acha que o Corinthians criou para fazer gol? Treinador, Rizek, treinador tem que jogar, treinador tem que botar as ideias dele e arriscar. É que assim, se o Corinthians tivesse criado um volume de jogo absurdo, se a gente rodar aos menores momentos, teve um lance, um lance o jogo inteiro. Sim, futebol não tem certo nem errado, tem o que dá certo e o que dá errado. E o que ele fez ontem deu certo, podia ter dado errado. Prêmio para ele, porque treinador jogou. Acho que o Misso foi o treinador do outro lado, que estava com um jogador a mais, já podia ter mexido meio campo, já podia ter reestruturado a equipe, já podia ter feito alguma coisa no outro lado. O Ramon Dias foi passivo. Ele não, ele foi ativo, ele jogou rápido. Jogou e colheu os frutos, palmas para ele. Eu, sinceramente, assistindo ao jogo de ontem, eu vi a torcida do Corinthians murcha, como rara às vezes vir na vida, porque o time não deu mostras em nenhum momento de que ele conseguiria fazer um gol no Flamengo. Por que ele não botou o Carrillo mais cedo? A gente já vai debater os campinhos, mas vendo as imagens, com 28 minutos acontece isso. O Corinthians é premiado com uma bobagem do Bruno Henrique. Passa a jogar com 11 contra 10. Cara, em nenhum momento eu vi o Corinthians dar mostras de que não, eu vou fazer um gol no Flamengo. Não, para a quantidade de posse de bola e para o contexto do jogo, realmente o Corinthians criou muito abaixo. Eu vi do Corinthians assim três oportunidades onde poderiam ter saído o gol. Essa aí agora, né? É, essa finalização do Iro Alberto, bem difícil, que faz uma defesaça o Rossi. Uma boa defesa. Tem uma cabeçada que o Iro Alberto dá sozinho na área, que ele acaba errando a cabeçada e que era ali, era uma oportunidade, na minha visão, clara também, do Corinthians. Essa daí, cruzamento, ele vai cabecear sozinho, de frente. A frente de quem que ele está ali? Essa é uma chance clara de gol que o Iro Alberto perde. E uma do Giovanni no final do jogo, que o Giovanni faz uma jogada trazendo da direita para dentro e chuta, só que acaba chutando no meio do gol, mas ali também era uma oportunidade onde o Corinthians poderia ter feito o gol. Mas nem a decisão se foi capaz de inflamar a torcida. Sim, é porque o jogo, o contexto do jogo, e o Corinthians não apresentavam o jogo, aquilo que a gente estava falando antes do programa. A torcida inicia o jogo inflamada, gritando, torcendo. Agora, quem vai ali balizar o termômetro da torcida é a atuação do time em campo. E a atuação do time, do Corinthians em campo, não inflamava o torcedor. Aquela bola de cabeça do Iro Alberto, você não achou uma grande oportunidade? Então, foram essas três que eu falei. Como o Gerson também teve esse lance. Sim, sim. Para fazer um gol, né? Mas, assim, o Corinthians teve três oportunidades, que é pouco. É pouco, perto do que era o jogo, do que era o contexto do jogo de um jogador a mais. Não, teve uma praticamente, né? E matou. Essas três oportunidades, só uma foi no gol. Sim. Só uma foi no gol. É muito pouco. Aí, o lance do Giovani. Duas, né? A do Giovani e o Rossi defende também. Esse é o lance do Giovani, que é uma jogada individual. Ele finaliza ali do... É. Eu também acho que o Felipe Luiz ganhou o jogo, cara. Eu acho que ele é um grande personagem. Então, quando ele fez a alteração, eu até imaginei que essa seria a alteração, a saída do Gabriel. Agora, o que... Agora, os momentos, você em casa aqui não viu, eu falo assim, pô, mas foi só isso? Eu acho que ele foi mais determinante no primeiro jogo do que ontem, o Felipe. Eu acho que o jogo que o Flamengo... Até porque o Flamengo se classifica por ter ganho o jogo no Maracanã, né? De 1 a 0. Eu acho que ali ele foi muito determinante, porque o Flamengo vinha num estado de letargia com o Tite, a torcida desmotivada, como o Lino falou, como o Pedro falou, jogando mal, atuações ruins. E ali, sim, ali ele meteu um ânimo, ele aproximou os jogadores. Ele ganhou a arquibancada, né? E no primeiro tempo, fez um jogo que o Flamengo não fazia, havia muito tempo, né? Com jogadores próximos uns dos outros, criando muito volume. Eu acho que naquele jogo do Maracanã, ele ganhou... E ele arriscou. Ontem, ontem foi uma... Ele foi quase que obrigado a fazer aquilo, pelo que ele tinha na mão. É, o Eric, ele arriscou também, porque o time se desgasta. A bola na trave do Romero foi antes, né? Mas a bola do Mateuzinho foi um pouco depois. É, o Bruno Henrique teve bola na trave também. Não, eu tô falando do... O Corinthians cresceu no final do jogo, no segundo tempo, e aquilo ali foi um pouco fruto do desgaste do Flamengo, que foi muito intenso. Ele jogou, ele arriscou, cara. Eu acho que é fundamental ouvir o Felipe, porque vendo o jogo, eu tava botando na conta apenas da inoperância do Corinthians. Apenas na conta que o Ramon demorou a reagir, que foi incapaz de criar mecanismos pro Corinthians atacar um time com um a menos. Depois eu vi a entrevista do Felipe Luiz, sobre por que ele tira o Gabigol, deixa o Flamengo sem atacante e coloca o Fabrício Bruno. E aí a entrevista me pega, cara, porque eu acho que é uma explicação muito coerente com aquilo que aconteceu no jogo. A gente ouve agora o Felipe Luiz explicando por que, aos 28 minutos, quando ele perde o Bruno Henrique, ele tira o único atacante e coloca um zagueiro em campo. Dá uma olhada. Primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais. E decidimos rápido, porque já tava previsto se isso acontecesse com a comissão. A gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento. O meu pensamento, primeiro, era proteger a defesa e entregar a bola pro Corinthians. Entregar a bola pra eles e saber que eles iam ter que criar. Porque, muitas vezes, a gente vai pressionar, corre muitos riscos e eles têm jogadores rápidos na frente. Então, a partir desse momento, entregar a bola pro Corinthians e a gente sabia dos jogadores, das capacidades, por exemplo. Porque a Rascaeta tem de não perder a bola. Do Gerson não perde a bola. O próprio Eric, que fez um jogo extraordinário, extraordinário. E não perde a bola, ou perde pouco, segurar e fazer a equipe avançar. Esse foi o meu pensamento. Então, a partir do momento que eles iam forçar alguma jogada, a gente teria jogadores aí pra conseguir tirar o time de trás e, eventualmente, ter chances de gol. Sei que não foi a intenção dele, mas ficou muito constrangedor pro Ramon Dias. Quando ele fala, eu entrego a bola pro Corinthians, porque eu sei que eles têm que criar, eu sei que não era a intenção do Felipe. Mas é porque eu só posso interpretar que ele sabia que o Corinthians seria incapaz de criar diante de uma defesa muito bem postada numa linha de cinco e com jogadores que seguram muito bem a bola, como o Gerson e a Rascaeta. Aqui é uma piada, uma brincadeira, com a continuação do programa de ontem. Porque a gente dizia que o Flamengo ia ser ofensivo, porque trabalhando com o Felipe na Copa do Mundo como nosso comentarista, vendo ele falar, a gente sabe que ele é um treinador que se diz ofensivo, que estuda a maneira de jogar do Jorge Jesus, que anotou os treinos, que gosta de jogar pra frente. Então, assim, 11 contra 11, ou 11 contra 10, ele mandaria um zap pro Jesus. E aí, cara, o que eu faço, de acordo com a cultura que você me ensinou? 10 contra 11, ele recorre ao treinador que dirigiu ele na Espanha. Simeone, e aí, cara, como é que eu fecho completamente o time? Ontem, nesse vai e vem, que o treinador tem que ter repertório, certo? Nesse vai e vem, no jogo do Baracanã, ele foi pro Jesus. 11 contra 11 em casa. Ontem, 10 contra 11, ele foi pra esse lado aqui. Ele foi pro lado do Simeone. O mérito dele foi a resposta rápida, cara. Porque o repertório, a gente sabe que ele tem. Talvez até o Ramon Dias tenha também, mas o que faltou no Ramon Dias sobrou nele. Olha, não tenho visto esse repertório do Ramon, desde o Vasco, assim, de quando você tem que envolver times mais fechados, eu acho que é uma dificuldade. Contra o Juventude, que o Corinthians também teve dificuldade pra fazer gol. Com dois jogadores. Com dois jogadores a mais. Foi, hein? Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, não foi? É que tem uma diferença. E empatou o jogo, não foi? Terminou empatado o jogo, não foi? Cara, o Corinthians tem sete vitórias contra o Juventude. Mas é que esses foram duas expulsões da Juventude e o jogo terminou empatado, né? Exatamente. É que esse debate interessante, principalmente com relação a essa questão de diferenças de modelo de jogo, de forma de jogar, tem uma coisa que muita gente confunde, que é o time que joga retrancado e ali toma bola na trave, um vareio, mas não sofre o gol. Escapa por sorte. E aí, normalmente, o jogador chega na beira do gramado pra poder dar entrevista e fala a gente soube sofrer. E existe o outro lado, que é algo que o Simeone é mestre, faz de maneira magistral, que é controlar o jogo sem a posse de bola. Que aí é isso, o adversário tem mais a posse de bola, mas você não sofre, o adversário não consegue criar oportunidades. É, não é a maneira mais vistosa, pelo menos na minha opinião, tá? Não é a maneira mais vistosa de ver o futebol. Eu prefiro uma equipe como a do Jorge Jesus, como a do Peco Guardiola, mas, bem feito, dá muito resultado. O Mourinho fez muito isso na Europa, né? O Mourinho, o próprio Simeone, tá há anos no Atlético de Madrid. É que o Mourinho faz sempre, o Felipe fez por circunstâncias. O que também começou agora, né? Sim, sim. Eu não sou... E dar a bola pro adversário não é Flamengo. Se ele repetir isso aí... Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Se é o Tite que faz isso ontem, ele ia estar tomando pancada até agora, tá? É porque tudo que é o frescor também ganha uma... E a história de quem vence. E venceu, como você falou. Se o Tite tira o Gabriel ontem, com um homem a menos, e bota cinco atrás e dá a bola pro adversário, ele já tá tomando pancada. O Flamengo derrotou o Bahia na Fonte Nova e eu acho que foi um grande resultado ali. Tomou pancada pra caceta. O Tite tomou pancada pra caceta, porque o Bahia teve mais posse de bola, o Bahia tocou mais. Exatamente. Foi um jogo bem difícil, porque era um 11 contra 11, o Flamengo desfalcado, ele arrumou uma solução lá do Bruno Henrique. Eu acho que naquele dia o Tite foi bem pra caramba e ele tomou pancada pra caramba, porque a torcida do Flamengo entendeu que o time deveria ter atacado o Bahia na Fonte Nova e mesmo desfalcado. Tem muito de quem faz e não o que faz. O Henrique tem razão, tem muito de quem faz. Mas eu como não sou hater do Tite, não sou lover do Felipe Luiz, tô apenas analisando, eu acho que na soma dos dois jogos, e principalmente por ser um treinador que tem quatro partidas na carreira dele, ele goleou ontem o Ramon Dias. Aliás, na soma dos dois jogos, ele goleou. E a gente pode exibir agora o xadrez dos técnicos ontem pro Lino seguir falando do que faltou no Ramon Dias. Então o Flamengo, como a gente imaginava, veio com o mesmo time do Maracanã. Deu certo no Maracanã, ainda que com alguns ajustes, ele repetiu a escalação em São Paulo. O Corinthians veio com esse time surpreendente. O próprio Ramon anunciou que seria uma surpresa ali, ele colocou três atacantes, colocou o Tales Magno titular, dois volantes, e na zaga ele veio de Gustavo Henrique e André Ramalho, sacando o Fagner. Esse foi o time que jogou contra o Juventude e ganhou do Juventude de 3x1 e classificou o Corinthians pra semifinal. Foi com esse sistema. Três jogadores na frente. Com esses três, inclusive. Fez 3x1 no Juventude em casa. Só que daí é o Juventude. O problema é que ele tava pegando o Flamengo, meio campo, futebol clube, né, cara? E ele vai com a linha de três e o sorriso dele, quando ele dá a entrevista pré-jogo, dizendo que... Vocês não contavam com a minha astúcia. Vai ter uma surpresa que vocês vão gostar muito, ele falou. Ele já renunciou. Ele falou isso. Vai ter uma surpresa que vocês vão gostar muito. Vocês vão gostar muito. Talvez ele... O Flamengo gostou. É, o Flamengo gostou. Talvez ele tenha na cabeça a ideia de que nós queremos um Corinthians ofensivo, com linha de três atacantes. Ele entrou com uma linha de três atacantes com o Tales Magno, contra um time que tem o melhor meio campo do Brasil. Contra um time que preservou o centro do campo como a área mais produtiva do time o tempo inteiro. O ataque desabou, a defesa deixa espaço, erra bastante, mas o meio campo do Flamengo é inquestionável. E ele abandonou o meio campo, ele tirou o Carrilho, ele poderia ter... O Carrilho é um cara que pode jogar aberto, seleção peruana ele era ponta, ele vem pro meio, mas ele faz base de segundo volante, ele apoia, ele distribui, ele abandonar meio campo contra o Flamengo foi o primeiro erro dele. E ele faz o da B如此.